Hoje é 26 de outubro, seria aniversário de Belchior. As velas do Bucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar, sem ter medo nem saudade Nem vontade de casar Calça nova de riscado, paletó de linho branco Que até o mês passado, lá no campo ainda era flor Sob o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é a dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é a dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Antônio Carlos Belchior Aprendi muito Pé de Serra Gonzagão Jackson do Pandeiro Dominguinho Sua repertório era assim Era esse E uma vez o César Me liga Ô Cláudio Era ser alista também O que você está fazendo? Não estou fazendo nada não, César Então vão comigo na Cadebel Eu falei, vamos Passa aqui, me pega, a gente vai junto Aí estava nós no caminho Quando o assunto entendia Aí eu falei, mas César Quem é Bel? É Belchior, Cláudio Eu falei, ah, não acredito Que eu estou indo na casa do Belchior A gente foi, a gente passou a tarde inteira A tarde inteira no escritório dele No ateliê dele Eu só olhava para os livros assim Línguas que eu nem conhecia Estou brincando Ele falava alemão, falava inglês Falava espanhol O cara era sensacional Pintável, tinha umas pinturas dele Maravilhoso Eu gravei Galos, Noites e Quintais Com arranjo do Neymar Dias No disco Canções para Acordar o Sol E essa, o clipe, é dele E de Raimundo Fagner Viva Belchior